Estabilizador Monovolt super compacto, fácil de instalar. Design moderno e arrojado, possui chave liga e desliga com o timer. Utilize para proteger todos os seus equipamentos eletroeletrônicos. Desligamento automático em carga de sobrecarga, subtensão, sobretensão e superaquecimento. Mantenha a energia estável, protegendo e garantindo maior durabilidade de seus equipamentos. 45% de faixa de estabilização. Indicação luminosa de funcionamento e de falha na rede. Possui 4 tomadas elétricas na nova norma padrão. Potência de 300 VA.